No Sistema Rural de Comunicação, nós vamos conversar com a educadora Gessiane Fernandes, que está aqui ao meu lado. Ela que é a coordenadora do Comitê de Educação Ambiental do município de Caicó. E ela está aderindo a uma campanha nacional, Corte o Elástico. E agora você vai saber que campanha é essa. Olá, Joelma. Olá a todos. Nós estamos aderindo a essa campanha Corte o Elástico. E o que significa essa campanha? É que todos nós, ao usarmos uma máscara descartável, quando a gente for jogá-la fora, descartá-la, a gente corta o elástico. Por quê? Por amor à natureza e respeito à vida. E para contribuir com a vida marinha dos animais. Muitos animais, além dos plásticos, que são jogados no oceano e estão morrendo, eles também ficam presos no elástico das máscaras. E por isso, essa campanha. Para que a gente possa ajudar a preservar a vida desses animais. Respeitando esses animais e descartando também, de forma correta, essa máscara. Eu vejo em muitos lugares, aqui na cidade de Caicó, máscaras descartadas em lugares indevidos, nos chãos, nas praças. E a gente precisa entender qual o lugar correto desse descarte. Então está faltando uma educação ambiental de todos nós? Uma máscara, que nós estamos aqui usando, que está nos protegendo do vírus. E no momento que ela é descartada de forma errada, ela no lugar de proteger, ela pode matar? Ela protege a gente desse vírus e ela foi um fator necessário durante esse período de pandemia e ainda está sendo. Mas quando eu faço o descarte de forma errada, eu posso matar animais. A minha atitude de descartar uma máscara errada pode matar um animal. E o fato de eu cortar o elástico, eu posso ajudar na sobrevivência desses animais varinhos. Gessiana, já que é uma campanha nacional, de que forma você está apoiando, de que forma você está aderindo a essa campanha nacional Corte o Elástico? Nós fizemos um vídeo, né? Estamos incentivando as escolas a promover essa informação, para que as pessoas tenham a adesão. E peço a todos vocês, corte o elástico antes de descartar se for máscara. De que forma você preparou esse vídeo? Nós fizemos um vídeo por meio das dicas pedagógicas, que é um vídeo semanal que nós fazemos na nossa rede municipal de educação e que nós tratamos de diversos temas. O ano passado inteiro foi através da BNCC. Esse ano nós estaremos mais voltados para essa questão ambiental devido ao Comitê de Educação Ambiental do município. De que forma, qual a estratégia que vocês estão usando para que esse vídeo realmente se espalhe e que toda a Caicó, enfim, quem assistiu o vídeo possa aderir a essa campanha? Nós colocamos nas redes municipais, no Facebook, no Instagram, divulgamos nos nossos grupos. Por ser um vídeo curto, é possível enviar pelos grupos de WhatsApp. E eu espero que todos vocês tenham adesão a essa campanha. Diga uma das redes sociais para que o pessoal possa acessar. Tenho o Instagram da CEMES e também o Facebook da CEMES. Ah, você é a coordenadora do Comitê. Muitos projetos durante todo este ano de 2022? Sim, nós estamos bem ativos, né? Já iniciamos com o banner, divulgamos também nessas mídias onde as pessoas podem fazer o descarte de vidros, plásticos, papéis. E esse banner foi bem divulgado. Inclusive, nós já tivemos até uma resposta positiva após o banner, que uma gráfica procurou a Secretaria do Meio Ambiente para saber se podia descartar os papéis que eles têm lá, que eles iriam jogar no lixo comum. Então, para a gente, já foi algo muito positivo. que um simples banner, né? Que contém informações importantes foi divulgado de forma que atingiu a população inteira, né? Diciana, uma alegria conversar com você. Algo acrescentar, fica à vontade. Quero agradecer o espaço e também quero pedir a vocês, mais uma vez, cortem o elástico das máscaras quando vocês forem descartar. Até a próxima!